Estás a ficar lindinho Giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Papá, também quero cozinhar Tem paciência, Ruka, mas o churrasco é quente demais Vá brincar com a Rosita até o jantar estar pronto Olha, mamã, olha! Oh não, formigas! Vai até à cozinha ver se a avó precisa de ajuda Enquanto eu trato de me livrar das formigas Está bem, mamã Avó, o que estás a fazer? Estou a fazer uma salada de batata especial super secreta Super secreta? Shhh! Hihihi! Shhh! E tu podes ser o meu provador Mas que noite tão linda Acho que já vejo a primeira estrela da noite Uau! Que bonita! Faz-me lembrar de uma vez em que vi uma estrela cadente Uma estrela cadente? Sim, é uma estrela que voa pelo céu como um pássaro É como uma magia Ruca, vamos voltar ao trabalho Toca a comer Olha, uma estrela cadente Uau! Uau! Que bonita! Onde? Que pena, ainda agora estava ali Avó, estava lá fora uma estrela cadente Mas desapareceu Aposto que vai haver mais Vamos ver Olha, Ruca, ali vai outra Onde? Quero ver Não fiques triste As estrelas cadentes são muito rápidas e difíceis de ver Mas o Ruca queria mesmo ver uma estrela cadente Por isso, decidiu esperar o tempo que fosse preciso Lamento que tenhas perdido a estrela cadente, Ruca Porquê que não observámos a lua? Sim! Quero ver a lua Uau! A lua é mesmo grande Anda a ver este grupo de estrelas Chama-se Ursa Maior Não vejo nenhuma ursa Ups! Ora, vejamos Onde estávamos nós? Esta aqui é um bocadinho diferente Até amanhã Olha depressa, Ruca! Oh, perdi-a outra vez Não te preocupes, Ruca Há de haver mais estrelas cadentes noutra noite qualquer O Ruca não tinha a certeza se ia conseguir ver alguma E ficou triste Está na hora de dormir, Ruca É tarde Boa noite Boa noite, estrelas Uau! Tudo num só dia Riscas! Isso para as cóscas O Ruca não tinha a certeza se devia ou não acordar o pai e a mãe Riscas Bom dia, Ruca Hoje apetece de voar? O papá faz-me voar Oh não, o despertador não tocou Vou chegar tarde à reunião Ruca, porquê que não vais lá embaixo tarde de comer ao Riscas? Eu acordo a Rosita Riscas, espera por mim Riscas, vê o que fizeste Ruca A mamãe está com pressa Como? Está bem? O Ruca não gostava que toda a gente estivesse tão agitada esta manhã O papá vai te ir Uau! Despacha-te com um pequeno almoço, Ruca Estamos com pressa Já tomamos o pequeno almoço todo Ótimo! Agora podes lavar os dentes Espera, Rosita Queres parecer a mamãe? Sim! Faça assim Rosita, não te mexas Pronto Rosita Ruca, foste tu que fizeste isto à tua irmã? Queria que a Rosita ficasse bonita como tu Sabes que não podes brincar com a minha maquilhagem Vamos lá limpar isto tudo Veste-te Depressa Tu e a Rosita vão para o infantário brincar Eu não quero ir ao infantário Ruca! Porquê aquilo demora tanto? Podes pôr o carro a trabalhar, querida Estou preso, papá Vá, a mamãe está lá fora à tua espera O Ruca não gostava nada daquele Lufa-Lufa E começou a sentir-se arrasado com aquilo tudo Eu não quero ir com a mamã Quero ficar aqui em casa contigo Mas eu também tenho de ir trabalhar Eu não quero que tu vais trabalhar Espera Eu volto já O pai do Ruca pediu à mãe que fosse andando Que ele depois levaria o Ruca ao infantário Viva! Hoje vamos ficar em casa a brincar, não é, papá? Não, Ruca O papá tem de ir trabalhar Mas primeiro vamos vestir-te Tenho uma coisa para te mostrar O que é que me vais mostrar, papá? Vou mostrar-te uma quantidade de pessoas Que têm de ir trabalhar Como eu e a mamã Bom dia, Ruca Vai trabalhar? Claro Vou distribuir o correio Queres vir ajudar-me? Posso? Toma Podes levar esta carta E metê-la na caixa do correio do Sr. Sintra Vês, Ruca? O Sr. Carteiro trabalha todos os dias Porquê? Para que o Sr. Sintra receba o seu correio E o teu pai as suas contas também Apanha, papá! Eu apanho este Muito obrigado Tenham a certeza que não querem vir trabalhar comigo? Podemos Claro Mas só quando fores um pouco mais velho Tens de esperar até seres grande e forte É um trabalho muito duro manter a cidade limpa Até logo Depois deste trabalho todo Que tal comermos alguma coisita? Sim! Primeiro tenho de fazer uma paragem rápida Porquê que tens de trabalhar, papá? Porque gosto de trabalhar E assim ganho dinheiro Mas a máquina dá-te dinheiro? Dá, sim Mas primeiro tenho de o pôr lá Eu também tenho um doce E o teu é de chocolate como o meu? Não Podem ligar as luzes de cima? Os senhores agentes estão a trabalhar, Ruca Não, não Estamos no intervalo Queres ligá-las tu, Ruca? Sim! Aqui fala o agente Ruca Escuto Muito bem, agente Ruca Está na hora de deixarmos estes homens manter a lei e a ordem Papá, conto que cheiro queres a polícia Sim, senhor Pode ser tudo o que tu quiseres, Ruca Mas primeiro Vamos até ao infantário, ok? Agora o papá tem de ir trabalhar Tal como todas as pessoas que vimos esta manhã Está bem? Está bem Ora, aí estás, Ruca Estava a ver que nunca mais aparecias Sabes, Ana Eu sentei-me no carro da polícia A sério? Deve ter sido divertido Andei a mostrar ao Ruca as pessoas a trabalhar Também vimos um carteiro E um lixeiro Não foi, Ruca? Mas para mim o do polícia é o melhor trabalho Mas eu acho que o meu trabalho é o melhor do mundo Porque posso brincar contigo Então, até logo, agente Ruca Tchau, papá O miar do gato Não encontro em lado nenhum, mamãe Estava na hora de levar o Riscas ao veterinário Para uma consulta de rotina Riscas, onde estás? Gatinho feio Mas o Riscas não aparecia Não consigo encontrar a caixa em lado nenhum, querida Tens a certeza que está cá em baixo? Encontraste o Riscas? Não, papá E eu não encontro a caixa dele Vejam o que eu encontrei Quando o Riscas viu a caixa Quando o Riscas viu a sua caixa Percebeu que isso significava que ia sair de carro E o Riscas não gostava nada de andar de carro O Riscas não quer ir ao médico, papá Eu sei, Ruca, mas tem de ser Ele precisa de um exame O exame? Como quando eu vou ao médico? Exatamente O veterinário é o médico do Riscas Não há problema, Riscas Eu olho por ti Papá! O Riscas saiu da caixa! Está bem, não te preocupes Está tudo sob controle Espero Eu vejo a cauda dele Gatinho mau, Riscas Não digas isso Ele não é mau, Ruca Só está com medo Ele não gosta de andar de carro Riscas, pateta Eu adoro andar de carro Com o Riscas outra vez dentro da caixa Lá se puseram a caminho A propósito, Ruca Como foi que o Riscas saiu daí? Fui eu Eu queria-lhe fazer uma festinha Foste muito simpático Mas a partir de agora vamos mantê-lo fechado Está bem? Está bem Sara! Olá, Ruca O que estás aqui a fazer? O Riscas vai fazer um exame O Pisco está aqui para fazer uma limpeza de dentes Tem de ficar a noite toda Trouxe esta escova de dentes? Não, Tolo Eu não tenho escova de dentes O Dr. Mengas é que limpa os dentes Ótimo, está tudo bem Agora vou dar-lhe as vacinas Vai doer muito? Não muito E assim temos a certeza de que fica saudável por um ano E que tal dares-me uma ajudinha, Ruca? Vai-lhe fazendo umas festinhas e mantendo calmo Não tenhas medo, Riscas Pronto, já está Não foi muito mal, pois não? Vem cá, Riscas Oh, não Outra vez não Ruca no espaço Olá, Luís O que é que tens aí? O meu novo furtão Uau! Estão a divertir-se? Somos homens do espaço Também pensei que eram Vamos até a lua Mas vejam se regressam à hora do almoço, está bem? Riscas Pica com o chum Não quero A lua é por aqui Ei, homens do espaço Abrandem um bocadinho Rosita queria muito brincar com o Ruca e com o Luís Oh, que interessante Diz aqui que amanhã abre um planetário Acho que conheço um par de astronautas que estariam interessados nisso Eu também E olha, dizem que vai haver um concurso para o melhor fato de astronauta Um fato de astronauta? Hum Não, Rosita Eu sei que queres brincar com eles, fofinha Fazemos assim Vamos arranjar um jogo para nós as duas Podíamos fazer fatos espaciais Já sabes da novidade? Vão abrir um planetário O que é isso? Bem, vejamos É uma espécie de cinema onde se podem ver estrelas e planetas Lá dentro Uau Podemos lá ir? Não vejo por que não Tu também gostavas de ir? Eu telefono à tua mãe E também há um concurso Um concurso? Sim Para o melhor fato espacial Luís, pareces mesmo um homem de espaço E eu sou um monstro do espaço Ruca A mamãe disse-me que tu hoje fizeste chorar a Rosita Eu sei que nem sempre te apetece brincar com ela Mas é a tua irmã Por isso tens de ser sempre simpático Está bem, papá Vá lá, acaba o teu leite São horas de ir para a cama Tens a boca suja de leite Olha O que é que tem tanta graça? Oh, já percebi Parece que vocês andaram pela Via Láctea O que é a Via Láctea? Bem, vejamos É a galáxia onde está o nosso sistema solar Há um lugar no espaço onde estão milhões e milhões de estrelas É mesmo o que eu estava a precisar Para que é que precisas disso? É segredo O Ruca queria mesmo saber qual era o segredo da mãe O que o Ruca e o pai não sabiam É que a mãe estava a fazer um fato espacial Perfeito Porquê é que há estrelas? Ah, deixamos isso para amanhã Boa noite, papá Nessa noite O Ruca sonhou com estrelas e planetas e com a Via Láctea Uau Olá, Ruca Gostas do meu fato? Eu vou ganhar o concurso Sejam bem-vindos ao Planetário Uau Hoje tenho um jogo especial para vocês Reparem Estou a caminhar sobre a Lua Conseguem fazer isto? Fantástico Fantástico E aqui assim está a Via Láctea E agora uma coisa extra especial Caminhando sobre a Lua Caminhando sobre a Lua Isto é a Lua E aqui vêm os passeantes da Lua Uau Estão a Lua E assim acaba o nosso espetáculo Só falta mais uma coisa O concurso para o melhor fato espacial E o prémio vai para... Rosita e a sua mãe Então era para isto que a mamãe queria as luvas do forno Muitos parabéns! A Gamãe A Amãe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto